A CIDADE NO BRASIL Então é assim que acaba. Que outra solução você consegue ver? É o meu corpo. E a minha vida. A CIDADE NO BRASIL Você deve ser um V, né? Se me permite? É uma honra conhecer o homem que resgatou a presidente dos novos Estados Unidos. Beleza. Valeu. Cadê o Reed? Não veio com vocês pra cá? Ele tá ocupado numa tarefa. Não se preocupe. Você tá em boas mãos. Pode entrar. O Dr. Lozano vai avaliar você pra ver se sua condição está estável. Em boas mãos. Vou cobrar, hein? Eu sou o Lozano. Um prazer. Estou na equipe que vai operar você. Vamos começar com uma varia dura do sistema nervoso. Podem me passar seu link pessoal? E aí? Como tá a situação, doutor? O prognóstico é bom. Parece que a degradação da rede neural é reversível. Ah, a boi velha Night City. O moedor de carne humana mais confiável do capitalismo. Você sobreviveu a ela. Não esquece disso se vier parar nesse caldeirão de novo, hein? Pode deixar que eu me viro. Posso ter tropeçado algumas vezes, mas aprendi pra caralho nas últimas semanas. Que interessante. Porque eu só vejo alguém que chegou até aqui sem aprender porra nenhuma. Meus parabéns. Pode sentir orgulho dessa merda que você se tornou. O que que tu quer de mim, Johnny? Reconhecimento, decência, um pouco de arrependimento e desculpas. O que que eu peço a desculpa por escolher salvar a minha vida? Não, Fer. Quero que peça a desculpa por acabar com a minha. Eu só quero viver, Johnny. Deixei isso bem claro desde o início. Você tinha outras opções. Podia ter seguido com a Alt e invadido a Mikoshi. Mas não rolou. Não vem me culpar porque eu escolhi a rota mais segura. Você quer que eu haja como se isso, a gente, não fosse nada? Como se nós dois fôssemos dormir e acordar no dia seguinte? Acontece que só um de nós vai acordar. Foi mal, Johnny. Foi mal por não ter sido do seu jeito. Você queria... Não era pra ser assim, eu sei. Tu tá falando por falar. Que seja. Mas eu queria que você ouvisse. Nós dois seríamos grandes Chuns em outra vida. Eu queria entender por que não rolou nessa. Acho que somos diferentes demais. E nunca dedicamos tempo pra tentar entender melhor um ao outro. Difícil pra caralho ficar preso dentro de alguém com valores tão diferentes. Nunca achei que você fosse tão egocêntrico que nem todo mundo. As leituras mostraram um pico, emoções fortes. Vamos lá. Queremos o seu cérebro tranquilo. Não sabemos o quanto o estresse pode atrapalhar. Eu acho que é isso, jovem. É. Pois é. Você acha que a gente é capaz de perdoar um ao outro? É. Eu consigo. E você? Acho que eu consigo. Eu queria falar com você. Você me assustou, sabia? Você me assustou, sabia? Você me assustou, sabia? Eu não sei o que eu faria sem você, sabia? Você me assustou, filho. O que eu menos quero é estragar tudo. Não é pra sonhar, filho. É a lembrança. Sou Eva, velho. Até mais. Nos vemos lá. Ele está abrindo os olhos. Mas acho que está me vendo agora. Vê. Está me ouvindo? Acho que... Ouvi, sim. E consigo falar. Ótimo. Já estava na hora. Me falaram... Que você estava... Cheio de trabalho. E ocupado demais pra mim. Quem disse? Quando? O Vais. No VA. Você não estava lá. É, bom. Eu não tinha motivos pra estar lá na época. Mas, pô. Eu acho que eu te devia essa. Pra você aparecer pessoalmente... Só pode ser notícia ruim. Fala logo. A cirurgia foi um fracasso, né? Não é tão simples. Os médicos te salvaram. Você está vivo. Ah, vem um puta de um porém aí. E tem mesmo. Foi um procedimento invasivo no teu sistema nervoso... Pra tirar o engrama com segurança. Ué, como assim? Seus neurônios agora não aguentam mais a maioria dos implantes e cromos. Seu cérebro até aguenta o link pessoal e coprocessadores simples. Mas qualquer implante de combate pode acabar te matando. Eu sinto muito ver, mas a vida que você tinha, se foi. E tem mais uma coisa. Você apagou por dois anos. É dois mil e setenta e nove. Tô de sacanagem. Sério, eu queria poder falar que tá tudo bem. Setenta e nove? Puta merda. Só pode estar brincando com a minha cara. Queria poder te ajudar, Vi. Mas não posso. Preciso de ar. As pernas estão molengas. Eu não consigo ficar de pé. Ficou em coma por dois anos, Vi. O que houve com o meu cromo? Seus implantes foram desativados. Foi necessário. Sua sobrevivência dependia disso. Eu tenho que sair daqui. Quando é que eu posso voltar pra Night City? Hoje, se você quiser. Mas seria bom parar e pensar em... Beleza. Cadê minhas coisas? Vê, me escuta. O seu corpo não vai voltar ao que era. E Night City é uma cidade que você não vai aguentar. Não mais. O que que tu tem a ver com isso? Somos muito gratos pelo que você fez. Podemos arrumar um trabalho pra você aqui em Langley. E o que eu faria? Seria teu estagiário, menino de recado? Eu sei que tá tentando ajudar. Mas você sabe muito bem que isso não é pra mim. Eu me sentiria muito melhor te vendo fora das ruas. Não é vida pra mim, Reed. Mas pode ser. A vida antiga vai ficar no passado. Sei lá. Um dia, quem sabe. Eu preciso pensar. Mas agora eu vou voltar pra Night City. Não fugi da morte pra apodrecer aqui. Você, quem sabe. Quando se decidir o que vai fazer, chama a enfermeira. E se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Reed. Essa... história. A gente fez a coisa certa? O que que dava pra ter feito melhor? Não sei dizer, Peter. E não vou tentar responder. Infelizmente. Como posso ajudar? Posso pegar um voo pra Night City? Ah, o seu VA não está pronto ainda. Aguarde um pouco, por gentileza. Não vai demorar. Que maravilha! Estou vendo o que está melhorando. Vê? Ouviu minha pergunta? A notícia à bebida que providenciei para o Sr. Vector é adequada. É, perfeita. Era bem o que eu estava pensando. Ouvi que vai adorar. Fui mal. Dei uma viajada aqui. Não se preocupe. É um grande prazer ter você de volta e em boa forma. No entanto, não deixei de notar se o olhar deveras perdi. Permita-me perguntar. Como se sente no momento? Me sinto um estrangeiro. Pra mim, parece que ontem mesmo eu fazia parte da cidade. Agora eu sou só um turista. Se me serve de conforto, nem tanta coisa mudou. Eu mesmo fiz pequenos upgrades. Eu só preciso fazer certas doações para pessoas relativamente importantes. Cara, faz tanto tempo desde que eu vim aqui. O que mudou? A maior das mudanças foi a Arasaka encerrar suas operações principais em NICE. Se você quiser, podemos ouvir as últimas notícias. Permita-me ligar o rádio. E a pergunta que não quer calar esta semana. Yorinobu Arasaka, o que houve? Com a participação especial de Massal Adams, autor da biografia do Arasaka. Um dragão domado. Bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui, Estela. O representante da Arasaka anunciou recentemente que o Yorinobu deixou o cargo de diretor. É verdade? Ou só especulação mesmo? Então, Stan, nós estamos falando de um homem que entrou em exílio familiar voluntário pra se juntar a um clã de nômades em conflito direto com as agências do próprio pai. Se a gente parar pra pensar, a ideia de alguém como ele querer se ausentar de tudo não é plausível. Então você acha que alguém deu um empurrãozinho? Tá, mas por quê? Eu acho que é bem simples. O Yorinobu tentou destruir Arasaka. E a biografia dele deixa isso muito claro. Em algum momento, o Conselho acordou pra vida e resolveu acabar com o Sabotador. Uma teoria bem convincente. Nossos ouvintes podem ler sobre isso no último livro do Marçal Adams. A Fênix Pródiga. A Arasaka tá metendo o pé? É o que parece. Outras corporações estão ocupadas tentando preencher esse vazio. É, Johnny. Teu desejo se realizou. A Arasaka tá metendo o pé. Mas é aquele lance, né? Tu mata um corpo e aparecem três no lugar. Você está falando comigo? Não. Sozinho mesmo. Deixe pra lá. Deixe pra lá. Chegamos. Caralho. Pois então, mais uma coisa. Chega uma hora em que o combustível acaba. Mas não significa que a viagem não foi agradável. Boas-vindas à clínica da Zetatec. Como posso ajudar? Eu quero ver o Victor. Posso falar com ele? Você tem hora marcada? É, mas foi direto com ele. Ah, sim. Acabei de ver um recado. Por favor, se apresse. O próximo paciente chegará em breve. Vic, bom te ver, seu medicânico velhote. Vê, já faz quanto tempo? Depende do ponto de vista. Já virou até hábito seu, né? Voltar dos mortos. Achei que nunca mais ia te ver. Porra, tu vai ter que me aturar. Eu não vou a lugar nenhum. Seria mentira se eu dissesse que nunca pensei que você tinha morrido. Há um retorno feliz, então. Eles têm uma regra de não beber na clínica. Posso levar uma advertência. Uh. Ah, espera aí. É a mesma que eu e o Jack bebemos juntos, vendo o campeonato pelo título de peso médio. Malone contra Kano. Lembro como se fosse ontem. Porra, parece até outra vida. É, bons tempos. As coisas mudaram, né? O Jack se foi. Na loja da Mist também. E todos os aromas dela. Beleza. Vem, senta aí na cadeira. Tá. Vamos resolver isso aí. É assim que eu gosto. Então, me diz aí. Como é ter renascido das cinzas? Não é fácil. Mas não é o fim do mundo. Eu voltei indefinidamente. Finalmente eu consegui. Uma vitória por pouco ainda é vitória. E você tem se sentido um vencedor esses dias, Vic? O que você tá tentando dizer, afinal? Que porra é essa, Vic? Passou tantos anos resistindo só pra se vender agora? Por quê? Eles me pressionaram, Vic. Eles me pressionaram, Vic. Eles ameaçaram até colocar fogo em tudo. Mais de uma vez. Não tinha outro jeito. Tive que fazer o que era melhor pra clínica. Sempre tem outro jeito, Vic. Vic, sempre. Ah, se esse era o caso, prefiro acreditar que escolhi bem. Algo me diz que a Misty não concordaria. E foi por isso que ela foi embora. Tem problema se a gente não falar disso. E eu tô errado? Ela é bem sensível. E com as mudanças em volta dela, algumas bem ruins, a Misty deixou de se sentir bem aqui. E faz todo sentido. Sinto falta dela. Espero que esteja tudo bem. Espero que acabe tudo bem pra todos nós. Engraçado. Por tanto tempo eu tive medo de morrer. Não entendi qual é a graça. Então, eu devia ter medo de morrer. De como as coisas acabam. Eu imagino como Johnny se sentiu. Acordando depois de 50 anos. Com uma certa idade, a gente entra num acordo com as coisas. Assim a gente não se deixa levar pelo sentimento. Vic, sempre sensível. Com sonhos possíveis. Eu nunca fui de sonhos possíveis. Você aprende. Se você diz. Bom, seu núcleo tá bom. Até demais. Vamos dar uma olhadinha no corte-se motor. E aí? É a primeira vez que vejo algo assim. Parece que seu corte-se criou incompatibilidade com sinais de implantes. Talvez reinstalar o neuroprocessador? Não. Não. Aí... Que tal trocar pra sinal binário? Tenho risco de choque. Pode ser fatal. Você disse que dava pra resolver, Vic. Eu... Eu me enganei. Desculpa. Não se preocupe, Vic. Eu não vim com muita esperança mesmo. Isso não é bom. Você precisa acreditar que tem alguma luz no fim do túnel. Seu conselho, então, é eu me iludir. Não. Só quero que aceite a sua realidade. Você mudou, sim. Mas não morreu. Olha pra mim. Também tive que me adaptar. Pelo menos, tô fazendo o que gosto. Será que o segredo da felicidade, então, é não sonhar tão alto? Não é tão fácil seguir em frente. Mas com o tempo, você acaba esquecendo por que queria que fosse diferente. E se eu quiser lembrar? Queria saber o que falar, jovem. Vector, vem logo. Eu entrei numa enrascada. Preciso de uma cirurgia. Eu... Ah, você tá ocupada? Agora não dá, Tyler. Passa aqui amanhã. Passa aqui amanhã? Ele é meu amigo. Não tem nada a ver com a firma. Volte depois, por favor. É importante. Você não entendeu, cara? E o seu contrato? Você tem uma paciente, Vic. Não se preocupa comigo. Ah. Vê. De verdade, me perdoa por isso. Vector! Ei, dá uma passada quando puder. Beleza? É claro. Eu passo aqui, sim. Fecha a porta quando sair, beleza? Preciso descobrir o problema da Tyler aqui. Fecha a porta quando sair, beleza? Você vai se meter. E aí, sacou a parada, Jimmy? É Lambicorp. Que isso, mano? Calma. Anda, passa o dinheiro logo. Bora. Larga disso. Me deixe em paz. Ah, claro. É... Não. Passa a grana. Eu conheço uma galera aqui que não ia gostar do que você está fazendo. Não é qualquer gangue que vai me assustar. Ah, tomaram o cu pra lá. O padre. Ele ainda impõe respeito, né não? Essa lata velha já perdeu o Heiwood. Não vai rolar. Teu cu! V? Mas você... O que aconteceu contigo? Misty. Calma, relaxa. Tá tudo bem? Eu tô bem, na real. Acabei me metendo numa briga. Esses caras devem ser bons, viu? Pra te darem essa surra. Não, Misty. Não são eles. Sou eu. Sei lá. Eu não sou mais aquele cara. Ah, foi o Helic que fez isso? Não. Eu sei que eu devia me preocupar, mas, sinceramente, eu tô bem feliz por te ver. Senti tanta saudade, Misty. Parece até que eu te vi semana passada. Foram só dois anos, Vi. Um piscar de olhos pro universo. Deve ser difícil pra você, eu sei. Mas vai passar. Tudo na vida passa. Pois é, tu tem razão. Só que é muito difícil acreditar nisso agora. Você viu o que rolou? Eu não aguento nem brigar com uns trombadinhas. O que que eu faço agora? Você vai ter que viver como nós, pessoas comuns. Evitar becos escuros. Fugir quando ouvir barulho de tiro. É, é isso aí. É assim que tu segue a vida? Boas-vindas ao mundo das grandes massas, Vi. Minha carona já vai chegar, mas ainda dá pra conversar um pouco. Eu senti muita saudade sua, sabia? Cara, você era a última pessoa que eu achei que sairia de Night City. História estranha, na verdade. Sabe o que me fez querer ir embora? A morte do Jack? Eu passei por maus bocados na época. Mas foi por outro motivo. Incendiaram a loja de ervas que eu sempre ia. Um dia, eu fui comprar sálvia branca e dei de cara com tudo queimado. Foi assim que eu percebi que nada era mais o mesmo. O Jack se foi. Você resolveu sumir. Aí eu decidi fechar a esotérica na hora. Como é que eu ia ajudar as pessoas a acharem o equilíbrio se eu mesma tinha perdido ele? Foi mal, Misty. Eu queria poder te ajudar, de verdade. Você ajudou. Ficando vivo. Quer saber, Misty? Valeu. Digo o mesmo, Vi. Eu não sei o que vem agora, Misty. Nem o que fazer. Nada mais faz sentido. Eu que tava assim ontem. Sem esperança de que alguma coisa boa aconteceria na minha vida. E aconteceu? Descobri que um amigo meu das antigas ainda tá vivo. Quer saber? Tem razão. Não adianta desistir. Talvez... Sei lá. E se eu virar um canal? Você precisa dar um jeito nesse seu visual antes. Senão, não vai rolar. Esse é o mundo das massas, Vi. Não esquece disso. Mais um na multidão. E aí? Quer começar do zero? Mãos à obra? Tenho tantos lugares pra ver. Sair daqui pode ser a melhor opção. Vai que eu me reencontro em algum lugar por aí. Se você parar numa certa floresta na Polônia, eu te dou uma mãozinha. Minha carona já vai chegar. Me acompanha até lá? Minha carona já vai chegar. Então é isso. Até a próxima, eu acho. Sim. Ah, Vi. Ainda tem aquele pingente que eu te dei? Eu... Eu devo ter perdido ele. Não deixe isso pra lá. Não importa mais. Por favor. E aí? Eu vou ter perdido ele. E aí? Tchau, tchau. 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 Pensa um pouco. Não tem como esquecer o que você fez, né? Tchau. 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 Tchau.